Brasil, pandero, isonero, de Caymmi, Vatapá Dois de fevereiro, Iemanjá Rio de janeiro, eu sei que vou te amar Brasil, pandero, isonero, de Caymmi, Vatapá Dois de fevereiro, Iemanjá Rio de janeiro, eu sei que vou te amar Anda, Luzia Abre o carnaval Anda, Cartola As rosas também vão falar Vai passar o sanatório geral Olha o arrastão Olha o arrastão Olha o arrastão Olha o arrastão Olha o arrastão